Enfiaram você numa fofoca no meio do carnaval, Dani. Dani, você entrou... Será que enfiaram quem? Você que entrou na fofoca. Você, o mestre de cinha. Amor, vou te falar, viu? Vou te falar. Que você estava curtindo. Eu vou te falar. Jesus, baby do Brasil, me explica o que aconteceu. Por favor. Apocalipse. Eu vou te falar, triste, né? Assim, chato. Porque era pra começar a sua folia e acabou que virou pra você também. Mas a minha folia continuou, graças a Deus. Eu, como amiga, eu sou uma amiga muito leal das pessoas que estão na minha vida. Eu não sei se todo escorpiano é assim, mas eu acho que é. Eu sou escorpiana, gente. Eu sou apaixonada pelos meus amigos. Então, qualquer pessoa que eu ainda tenho carinho na minha vida, eu só quero receber notícia boa. Eu me afeto, eu fico triste. Eu acho que eu tenho até excesso de empatia. Se alguém me conta, ai, sabia, fulano tá mal, eu fico triste. Ai, fulano, programa de fulano não tá dando ibope, eu fico triste. Puta, fulano fez uma merda, tem uma nota ruim, eu fico triste. Mas quem que era seu amigo? A Tine, seu amigo? A Patrícia também? Eu tenho, gente, eu me ponho no lugar de já aconteceu, eu sei como é que é. É chato. É chato com qualquer mulher, sabe assim? Ninguém merece passar por isso. Nenhuma família merece ter, né? Tipo, uma disposição, assim. É chato. Então é chato pra ela, pra filhinha. Pra minha ex-sogra, pra todo mundo. E pra ele, que é um cara talentoso, que podia só ter nota legal falando do talento dele, mas fez outra cagada e aí vai fazer o que também? É chato, sabe? Tipo, é quase puxão de orelha de amigo. É um cacete, gente. Porra. Ontem as pessoas flagraram você abraçando ela, num momento ali de amizade mesmo. Porque é amizade, a gente se conhece, então a gente se encontrou aqui e é um momento, sabe, de porra, é foda, mais força e é isso. Cada um vai ver o que que dá pra, sei lá, como é que dá pra continuar ou não, enfim. Mas eu desejo tudo de bom, sabe? Não gostaria de estar envolvida, mas eu tenho sentimentos bons e eu torço pra que fique tudo bem de verdade, não é um... Em algum momento virou um gatilho por excesso de empatia? Porque você, talvez, é quase reviver uma coisa que você já viveu, né? Mas eu tô bem, sabe, assim, graças a Deus não. Então não... É chato, chato porque é uma notícia chata de uma pessoa que a gente tem outras coisas pra falar, sabe, assim, que eu gostaria que a gente estivesse falando coisas boas, tipo, sei lá, fez um samba e rede, tá desfilando, sabe, sei lá, tá bem, tá com família, tá com saúde. Não queria estar um... Esticando uma notícia triste de uma pessoa que eu sei que tem qualidades também, é chato. Vamos falar de uma coisa feliz? Ah, por favor! O seu casamento! Ah, bebê, bebê, bebê tá que tá no comando. Porque eu sei que você é muito bem casada, muito feliz, vocês combinam, vocês curtem juntos. Eu não conheço muito vocês na intimidade, mas sei que vocês combinam ali, vocês gostam. Amor, você não conhece, mas você descobre tudo. Então daqui a pouco, se prepare, Brasil. Pula uma calcinha, uma cueca, um Richard nessa coluna, já, já, ele descobre tudo. A gente se dá muito bem, de verdade. Eu acho que é um encontro, é um encontro de alma, assim, a gente tinha que se conhecer, de verdade, eu e o Richard. E a gente se dá bem como amigo, como amante e como a gente trabalha junto também. Então a gente tem parcerias diferentes, sabe, assim, a gente gosta de se ajudar, gosta de se ver bem. Então, assim, eu tava com medo de aceitar, por exemplo, o desafio de fazer o musical. E aí eu falei, ai não, porque eu não sei se eu canto, porque eu não sei se vai dar tempo de aprender em um mês. Ele falou, mas você ama. Vai, aceita. Aí eu falei, mas eu vou ficar mais no Rio, ele me ajuda de um jeito. Ele me incentiva a realizar meus sonhos. Então isso é uma parceria que eu acho, sabe, preciosa, assim. Bom, eu queria terminar você com esse brilho nos olhos mesmo, né. Que a gente falou que é um assunto ruim, mas você agora tá bem. Eu tô bem, graças a Deus. É isso, e no fundo eu quero que as pessoas que eu conheço e tenho carinho fiquem bem também, sabe, assim, não é questão de passar pano ou não, mas eu não quero receber notícia triste de ninguém que eu conheço, sabe, assim, é chato, é chato, eu não quero dar puxão e orelha em ninguém, eu acho que a vida já é tão difícil, a gente torce pra que as pessoas aprendam, melhorem.